Hoje o parquinho é nosso, eu gosto de espaço Sai desse balanço, chegou o dono do pedaço E as crianças vêm chegando, eu vou expulsando Uma por uma assustando, eu tô gostando Então sai, criança chata ou eu vou te morder Uma mordida te faz enlouquecer Cai fora que eu vou te morder Cai fora, criança Aquele ali é o Homem-Aranha, não acredito que ele tá vindo pra cá não Vou mandar ele embora que ele não fica não Homem-Aranha, não vem aqui não Sai pra lá Zumbi não me assusta não Eu também quero brincar que você não manda não Eu vou neste balanço Ou de vídeo eu vou embora então Zumbi você não manda aqui não De vídeo eu vou embora Homem-Aranha se achar de montão Você é um zumbi ou uma rã? Aqui tem muito espaço Brincar daquele lado Esse parque é pra todos Parem de serem enjoados Aranha eu vou te mostrar O que te esperar Sem poder vai ficar Só me aguardar Aranha Aranha Você não sabe com quem se meteu Vou te provar que o parquinho é meu Tchau 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 Tchau